O São Paulo hoje é um time temido em mata-mata? Dois, como é ter na mesa o Hulk, personagem... Ah, vai te catar, Rodrigo Campos! O homem que mexe no ferro, na casa do... Pelo amor... Vai te catar, ô! Você tinha que ter botado o dobro aí do que você botou pra falar do montador de dragão lá. Pelo amor de Deus! Mas assim, a pergunta 1, que é a coisa séria aqui, que esse programa é um programa sério, pergunta 1 é o seguinte, é um time temido no Morumbis. Mas no Morumbis o São Paulo é temido, sim, assim... Temido... Mas em mata-mata o São Paulo fora tem... Eu acho que sim, gente! Foi campeão da Copa do Brasil! Além do Morumbis, porque a gente ganhou do Flamengo e ganhou do Palmeiras fora de casa. Sim! E não ganhou do Corinthians, porque lá tem um círculo de sal em volta daquele lugar que dá tudo... Não, agora acabou. Depois da última vitória, acabou. Aí o Piner exorcizou. Aí eu volto essa pergunta pra vocês da mesa. Se o Palmeiras passar do Botafogo na Libertadores e se o São Paulo passar do Nacional, quem é o favorito? É o Palmeiras ou o São Paulo? O Palmeiras joga em casa a segunda... A segunda... É que o momento do Palmeiras... O momento do Palmeiras não é bom. Aí você pega o momento do São Paulo melhor, mas o Palmeiras tecnicamente é um time que tem mais qualidade do que o São Paulo. Mas aí você tem que analisar justamente o momento. Eu acho que o momento do São Paulo é muito mais favorável. Hoje é, mas e o momento daqui duas semanas é outro. Ah, mas aí os caras sem Abel. Se cair pro Botafogo, sombrar, na moral, velho... Você acha que caiu, Abel? Não, agora não. Mas se os caras perder a Copa do Brasil pro Flamengo e perder a Libertadores pro Botafogo, brigar por nada até o final do ano, tipo, no final do ano não que os caras mandem ele embora. Acho que ele pede pra sair. É, eu acho que só se ele pedir pra sair. Porque ele não sai, sabe, por um motivo. Leila. Será? A Leila não... Se ele quiser ficar, a Leila não tira ele. Não tira. Mas é ele que vai se encher o som. Eu acho que ele vai falar assim, Puta, você quer saber? E não é questão de eu estar... Eu não tô falando motivado por estar torcendo, porque ele é um bom treinador e ajudou demais o Palmeiras. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de uma maneira mais imparcial possível nesse momento. É que eu acho que assim, cara, às vezes dá um desgaste. Sim. Dá um desgaste. Ele já tá bastante tempo aí, né? E você passar um ano com tantas dificuldades, como... Não tá sendo fácil pro Palmeiras. O Palmeirense aí, basicamente, ele já... Muito Palmeirense já falando assim... Que não vê... Entregando os pontos que não vai ter consta nada. O Brasileirão já não tá vendo... Perspectiva, né? Perspectiva. Eles já estão vendo a Copa do Brasil, uma eliminação próxima. É. E o Botafogo, gente... É... Tem até jogador ainda pra estrear aí que foi contratado. O Almada. Esse desgaste... Vocês querem uma notícia? Ah. Cruzeiro 1, Fortaleza 2. Lá no jogo era bom empatar, hein, ô Perroel? É que ambos têm o mesmo número de jogos, né? Estão acima de nós e estão ali, mano. Tinha que empatar. Eu não dei opinião, eu só dei a informação, cara. Ah, mas você falou com ar de... Só deu furo. Aí, ó, tá vendo? Você já tem a fama do cara da... Olha aí. Do serial. O César Skywalker. Qual que...